E aí Faziada, demos um invade aqui Quase deu ruim, gastei meu flash Mas no fim deu bom O Fizz pegou a kill e tá suave Nossa, a Catarina é jungle Agora que eu vi mesmo Eu falo somente Poderia invadir ela Mas tô suave, vamos farmar Deixa ela Com a nova jungle dá pra fazer full clear né Antes do aronga aos 3 e 30 Dá tempo tranquilo Ixi Tá invadindo? Sai fora Ó Fizz Fizz Boa Tô meio em cima Mas Vai dar pra fazer tranquilo o aronga ali Chegar no aronga quando ele nascer Aliás, fazer tranquilo eu não sei Depende de onde a Catarina estiver Mas é isso, vamo que dali de dali de vamo A escolhida da luta A escolhida da luta A escolhida da luta Pior que não vai voltar Pior que não vai voltar o meu O meu E Qualquer اسunda Improvisei Eu iria morrer sem nada Matei a Catarina Tá bom, tá bom. Eu não vi ela, se eu tivesse visto ela já de cara, eu acho que daria tempo de dar um Q e chegar nela. Mas tá safe. Matei o palhaço gótico. Vamos embora, vamos embora. Vou fazer aquele aronga lá. Ela não fez o red dela ainda, acho que ela vai lá. Acho que dá pra aproveitar e fazer alguma coisinha aqui. E até o drag já dá pra fazer. E não, só um split. É um cover, só o Nautilera. Primeiro golpear 600 né, já começa com 600, não mais 450. A Katarina já tá aí descendo. Acho que daria pra matar, hein? Acho que ela sem querer ela... Pra próxima você não escapa, ô. Palhaço. Eu falo somente a verdade. Nosso... Farm tá bem melhor que o dela. Nosso bluzinho ali. Nossa, roubei. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que o Gótico morreu de novo. O Gótico morreu de novo. Eu acho que o Gótico morreu de novo. Eu acho que o Gótico morreu de novo. Ah, subiu. Eu acho que o Gótico morreu de novo. Agora é 900 né? Depois que você evolui de novo ele fica como... Como 1200 rapaziada. Jamais siga a luz falsa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sem querer né Shen? Um desespero né? Não, não dá pegada. Pegar mais umas duas barricadas aí. A Karen nasceu agora, a Katarina tá lá embaixo. Tem um Didale. Didale e bora. Mais uma barricada, dá pra pegar. Levar, não sei se leva. Vai ficar bem apertado hein. Deu uma travada aqui. Uma enroscada. Uma enroscada. Boa fiz. Vou nem dar B. Vou direto lá pro... Um. Olha só. Tô com uma enroscada. Tô com uma enroscada. Tô com uma enroscada. Cadê meu ADC, pelo amor de Deus? Fizemos na cara dos caras, hein velho. Fizemos drag na cara dos caras por quê? Porque tava com um ARD ali. Vou nem escalar pra dar uma neutralizada pra ela não. Vou voltar a base, tem item fechado já. Eles não levam não. Vou dar só um sustinho aqui. Eles não me quebrarão. Só um sustinho. 4.500 de ouro. Vou acender a luz aqui. Vamos fazer nosso expo cinturão. Opa, comprei coisa sem querer aqui. Bota. E é isso. Tamo forte, hein. Agora já dá pra parar essa venda aí. Já que eu tenho arco escudo já pronto. Não, vai ter um arauta aqui já. Vou fazer minha topside. Assim, a Catarina tá passando aperto, hein. Então, ó... Ele nunca mais nega a minha. É isso. Tem que ser tudo puxando. Agora vamos lá, velho! Minha equipe destruiu uma torre. 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 E tá morto lá no cara. Matar o Garen? Então vamo. E tá morto. não dá pra levar eu não fui porque eu sabia que vocês eram da conta imaginei né semana semana sem nada e melhor sair o segredo é farmar rapaziada segredo é farmar façam aí meus pupilo e aí e aí aqui vai ter aqui não o e aí e aí e aí e aí e aí e aí a aceleração de habilidade aqui fazendo esse os ônibus vai me ajudar contra a nossa o lugar nem levou o top lá pré alma pré alma e aí e aí e aí e aí o portar por perto em já tá no 1.200 né tão forte pra caramba já a veny tá descendo opa senão vou tomar uma maute aí não é bom não pode vir catarina pode vir você não faz nada contra mim mesmo que eu tive a ajuda do shame mas você não faz nada você viu que você lutou você não deu nada de dano morrei não vai achar que você é pára semana eu acho que eu tô morto aqui tava semana a a a a e e e e e e Eu falo somente a verdade. Então leva abaixo que o Nil, hein? O que você foi fazer aí também, né? Nossa, eu tô dando muito dano, velho, nesse lugar. Vamos, então vamos de barão. Vamos de barão. Vamos de barão. Vamos de barão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cara, eu posso fazer o corta-cura pra ver, hein? Ou isso aqui, ó. Fazer o corta-cura agora, não. Alma aí, rapaziada. Alma! Alma! Não, os caras não vão nem querer trocar. É a parte que eu fiz, hein? Não, não, não. Eu posso fazer o corte-cura. 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 Ui! Ainda quase sobrevivi ainda. Deixa eu cortar a cura e já era, full build. Se tivesse um Aegid nessa partida, ia ser bom tu ia encontrar Katarina e Mouse, né? Mas os dois também estão fraquinhos também. 1 barra 14 cara, o cara tá... Nossa Senhora! Eu serei o vida! Vamos, vamos! Nossa, o Shin tá forte, velho! O que a gente vai derrubar? Apega! Vou ficar sem potas, sem nada. Só bater no auto-ataque. Ai, Katarina... Nossa, a Link fechou pra pegar aqui, é isso? É aquela pegar... Vamos pegar a Kataria das... Não fugiria? Acho que não teria como fugir não, velho. Mano, vamos fazer o combo do Wonk'n Bombo agora naquela hora. Vamos abrir aqui pra pegar... Vou ficar com Viva por zero. E aí E aí E aí E aí É isso Vitória E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.